No nosso país, os grupos indicados para a imunização são definidos pelo nosso Programa Nacional de Imunizações. Ao longo dos anos, vários grupos têm sido considerados como de maior risco para desenvolver a doença ou ter a influência de forma mais grave e, portanto, são os prioritários nas campanhas de imunização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto